A correspondência de presos. Porque o senhor Sérgio Moro e o senhor Bolsonaro dizem querer diminuir a comunicação do réu preso com o seu advogado ou com a sua família. Essa disposição, além de ter caráter inconstitucional, demonstra uma enorme seletividade por parte do senhor Sérgio Moro. Porque ele faz o quê? Utiliza de todo o seu aparato para blindar a família Bolsonaro no cometimento de crimes e na relação que tem com organizações criminosas. Por isso eu disse hoje na comissão e repito no plenário, Sérgio Moro é um capanga de miliciano. E alguns deputados da base do governo Bolsonaro já disseram que vão representar no Conselho de Ética. Representem. Não posso fazer nada. O que eu vou fazer é lá apresentar, se os senhores representarem, os fatos. E cito o primeiro fato. Sérgio Moro diz que não tem nada a ver com as investigações relacionadas a Flávio Bolsonaro. Que essas investigações são tocadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Passa pouco tempo e surge então um relatório onde a Polícia Federal tira toda a responsabilidade de Flávio Bolsonaro nas negociações e transações que fez no Estado do Rio de Janeiro, incluindo a posse de não sei quantos imóveis. Sérgio Moro diz que a Polícia Federal não tem nada a ver com o que acontece no Estado do Rio de Janeiro. Mas a primeira coisa que fez foi mandar a Polícia Federal para cima do porteiro do condomínio do Presidente da República, numa clara tentativa de intimidação. E alguns deputados da base do governo, um inclusive que tem relação com a milícia, partiu para fazer ameaças. E disse hoje lá no Plenário 1 que já matou algumas pessoas. Pensando que com isso iria me intimidar. Esse deputado que disse que já matou algumas pessoas, numa tentativa de intimidação e falou isso em voz alta, se pensa que nós vamos retroceder nas nossas posições, está muito enganado. E eu já tomei uma decisão. Já que esse deputado está ameaçando, inclusive dizendo que já matou, ele vai ter que responder na corrigedoria da Câmara. sustenta a posição e as ameaças que vem fazendo o deputado. O senhor vai ter que responder por isso. O senhor muitas vezes se vangloria de estar respondendo a processo no Supremo Tribunal Federal por tortura. Talvez por isso tenha ficado tão doído quando eu disse que Sérgio Moro é capanga de miliciano. É isso que ele faz. Coloca todos os instrumentos da República para poder fazer a defesa de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e companhia. Ah, mas não pode dizer isso. Pode dizer sim. Nós temos que dizer. Nós não podemos deixar e permitir que um grupo de milicianos, que o crime organizado, tome conta dos poderes da República e a gente fique com medo de falar. Senhor Sérgio Moro, não há da nossa parte qualquer medo em relação à sua atuação. Pode ter a certeza que nós não faremos de maneira alguma qualquer movimento que venha a desonrar brasileiros e brasileiras que esperam uma confrontação frontal a essa política de miliciano. Repito, Sérgio Moro, capanga de miliciano.